Ô, rapaz, rapaga, eu tive que gravar já esse vídeo, cara, eu ia gravar mais tarde, mas olha só o que a Nano fez aqui, bicho, ó, olha só essa esticada que a minha queridinha Nano, a Nano é a queridinha desse canal, você sabe, fez aqui, tá, olha só isso, muito possivelmente pode formar uma flâmula, se formar uma flâmula é uma possível entrada. Eu ia sugerir, cara, uma entrada aqui, mas eu não sei se volta pra cá não, tá, essa entrada pra mim já tá descaracterizada, tá, o que eu ia sugerir? Entrar aqui, tá, você arriscaria uma entrada longa mesmo, cara, porque eu confio muito na Nano, tá, você arriscaria tomar um stop com 34%, mas você arrisca perder 34% pra ganhar 80%, tá, então tá muito bom, é um belo risco, vale a pena. Ganhar os 80% que eu acredito que ele vá buscar até aqui mesmo, cara, não vai romper muito além desse, não vai chegar a tocar aqui, que se tocar aqui é 97% de lucro, apesar que vindo da Nano eu não duvido nada, cara. Mas a Nano tá, enfim, acordando, tá, eu imagino que ela viria buscar até a metade aqui, mais ou menos desse nível de Fibonacci, coisa do tipo, tá certo, é, e respeitar no mínimo, mesmo que ela caia, 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 ela respeitaria essa LTA aqui que vem. É uma LTA importantíssima que nada mais é do que LTA de 13 de agosto, que foi quando a Nano, enfim, decidiu reverter tendência, tá, mas suponhamos que ele faça uma flâmula, tá, eu já vou mostrar pra você como você faz uma flâmula usando outra ação pra isso, tá, então na minha opinião estaria até descaracterizado, só pra constar duas possibilidades de trade aqui, seria a Nano voltar a buscar essa linha aqui e voltar a subir, agora o problema é se ela fizer um oco aqui, aí é complicado, aí ela pode romper pra baixo, de fato, tá, se isso daqui for, enfim, um oco, aí o bicho pega, hein, aí o bicho pega. Mas se não for um oco, se ela fizer uma flâmula maneirinha aqui, já dá pra gente brincar bacana, cara, dá pra brincar super bem aqui com a Nano, tá, você entraria com uma ordem de compra, assim que ela batesse aqui e voltasse a subir, lembrando, bateu aqui, bota no gráfico de quatro horas, tá, ok, gráfico aqui de quatro horas, isso se ela vier bater aqui, tá, presta atenção, pode ser por sombra, pode ser o que for, tá, mas tem que bater aí, tá, ok, e formar um pivô acima dessa linha, tá, ok, forma um pivô acima dessa linha, no gráfico de quatro horas, um pivô que começa aqui e termina aqui, aí você pode entrar, tá, fazendo isso daí, entra, vai buscar aqui esse nível de fibo, tá, e o stop, logicamente, abaixo dessa linha, tá, você teria uma razão, risco e recompensa, dois por um, tá, uma razão até que aceitável, até que boa, tá, se isso se acontecer, dera cair, tá, outra possibilidade de trade aqui seria o que, fazer uma flâmula, vamos supor que, pega aqui esse fundo, dê uma leve afunilada aqui, tá certo, aqui assim, ó, tá, você espera romper pra cima, rompendo pra cima, confirmou o pivô de alta, tá, ok, como assim, nasceu aqui, morreu aqui, candle verde, cara, confirmando a alta, ou mesmo quem no vermelho, contanto que se mantenha acima desta linha de flâmula, tá, feito isso, o que você vai fazer? Bota uma ordem de compra, tá certo, uma ordem de compra aqui pra cima, busca esta, esse nível de fibo, tá, o teto nesse nível de fibo, e aqui, cara, aqui fica um pouco mais riscado, tá, essa entrada, mas, enfim, você teria que colocar abaixo, stop, abaixo desse último fundo aqui, tá, no gráfico de quatro horas, se você quiser riscar, cara, pode ser que exploda a Nano mesmo, vem um pouco mais pra cima aqui, e boa, pega aqui um risco e compensa dois, por que não, trinta e oito, eu acredito sim que a Nano possa vir buscar novos patamares, se ela fizer essa flâmula, pode muito bem vir buscar esse nível de fibo, claro, super aconselhável vocês subindo stop, ah, como que eu vou subir stop? Simples, o último fundo não foi esse, tá, a Nano confirmando uma alta aqui, se mantendo acima, você vai jogar stop pra cá, tá, você joga stop pro último fundo da Nano, se confirmar essa flâmula, beleza, belezinha, feito isso, maravilha, vai buscar aí seus 30% de lucro, talvez até um pouco menos, tá, mas é claro, gerencia bem seu capital, faz gerenciamento de risco, bota nisso daí uma grana que você tá disposto a perder, tá, aceite a derrota, se você perder, problema seu, tá, eu não tô falando pra ninguém entrar nisso daqui, só tô dando uma dica, caso você queira seguir, é arriscado, com certeza, tá, mas podemos ter um lucro, todo lucro arriscado, quanto maior o risco, maior é o lucro também, né, e maior é o prejuízo também, você tem que saber isso aí, quando você vai fazer trade, tá, eu não me responsabilizo não por trades que dêem errado, tá ok? LISC, Bitcoin, tá, voltando aqui pra LISC, LISC, pelo visto, rompeu aqui uma nova flâmula, né, só, jogou um pouco pra cima aqui, beleza, rompeu essa flâmula, né, deu essa pernada de alta, beleza, deu essa pernada de alta, deu uma lateralizada aqui, sinalizando baixa, né, você vê, pega aqui, esse topo, que começou abaixo aqui, passa nesse topo, segue reto até o fim, batendo com esse fundo aqui, tá, batendo com esse fundo, deu uma funilada nessa flâmula, tá certo, rompeu pra cima, já confirmou que ficou acima mesmo, né, vamos analisar no gráfico de 4 horas, tá ok, tá acima mesmo, ó, manteve-se acima, agora o que acontece, vai fazer um pullback, se fizer um pullback, você pega ela aqui no 76.000 satoshi, né, 76.078, ou simplesmente 77.000 satoshi, se vai ficar um pouquinho, não, 77.000 não, 77.000 ele vai ficar bem acima, pega aqui então 75, cara, meu, duro que ele sempre, enfim, pega o bichinho aqui, quiser essa ordem um pouco pra cima, bateu, ó, bateu, tá quase batendo nessa ordem, bota um stopzinho maroto abaixo nesse fundo, tá, abaixo até se possível, desse fundo aqui que ela formou na LISC, tá, bota abaixo desse fundo, que vai dar lá no 68.877, tá ok, então a entrada seria, seria nos 75.430 a entrada, né, mais ou menos, ou não, não, nada disso, é complicado, cara, devia ser mais fácil olhar aqui, viu, 75.557, tá, stop 68.490, a entrada 75.770, mais ou menos, e o alvo, você buscaria aqui um alvo até que relativamente longo, nos 86.225, tá, e pode ser sim que ela venha buscar esse alvo, tá, caso isso aconteça, tá certo, lembrando que na última flâmula, ela rompeu, bem dizer, dois níveis de Fibo, né, então aqui, confirmada essa flâmula aqui, ela pode romper também, ó, um, dois, é, seria aconselhável você fazer uma saída parcial aqui, tá, sai com metade do capital aqui, tá certo, arrisca outra metade aqui e vai subindo stop com certeza pra minimizar o prejuízo, tá certo, como subiria o stop num caso desses? É simples, cara, vai sempre se embasando no último fundo, fundo, né, eu já conselhei você usar o penúltimo fundo, mas isso é pra você holdar, quando você seria assim, não um hold, um long, um position que você faria, tá, pra longo prazo, tá, como esse tipo de análise é curto prazo, é questão de um ou dois dias você resolve isso daqui, não é necessariamente o day trade, muito menos um scalp, se fosse scalp a gente teria que usar, no mínimo, o gráfico de uma hora, mas o recomendável mesmo pode ser desde o gráfico de 15 minutos até o de 45, depende muito do volume da ação, tá certo, do volume do ativo nesse caso aqui, tá, e você vai subindo stop, como assim, rompeu aqui, pegou esse alvo aqui, você vai jogar o stop aonde? Você vai jogar o stop aqui, praticamente na entrada, tá, e você simplesmente anula qualquer prejuízo que você poderia tomar, tá, é aqui que você vai jogar o stop, na entrada, tá, onde você entrou, caso isso aconteça, lembrando, conta e risco seu, não vem encher meu saco se der erro aí, porque paciência, você tem que aceitar o erro, tá, aqui dando uma olhada na Nano de novo, tá, ela muito provavelmente não vai testar essa linha aqui, tá, se você quiser arriscar entrar, pode ser que forme uma flâmula, entra no rompimento da flâmula, tá certo, entrar agora aqui do nada é muito arriscado, porque esticou o preço, seria besteira, tá, você pode perder dinheiro disso daí, espera ele fazer uma flâmula ou de repente uma bandeira e subir, tá, ah, e qual a diferença de flâmula e bandeira? já vou te falar, já, tá, tô acabando já o vídeo, vamos lá, aqui ó, por fim, é o tiro mais certeiro na minha opinião, se você quiser arriscar, gráfico de 4 horas também, tá certo, fez aqui essa alta, tá, fez aqui o mastro de alta, pegou daqui, subiu até aqui, tá certo, você mede esse topo aqui que começou a queda, passa, é que eu risquei isso daqui, cara, no gráfico de 1 hora, mas o certo mesmo é considerar as 4 horas, ó, beleza, joga aqui assim, tá certo, aqui, joga pra cá, esse pedacinho aqui poderia muito bem apagar, mas deixa ele aí mesmo, não vai fazer mal pra ninguém isso aí, a bateria do meu fone tá acabando, cara, terminar de falar, tá pitando o bichinho aqui, ó, deixa aqui, beleza, ó, tá ameaçando romper, tá ameaçando romper, rompeu, confirmou o rompimento no, é, no tempo gráfico de 4 horas, o 4H ou H4, como o pessoal geralmente chama, fez um pivôzinho aqui, ó, confirmando, nascimento aqui, aqui, falecimento, vamos dizer, abertura aqui, fechamento aqui, confirmou o pivô acima dessa flag, dessa flâmula, né, bem uma flag, é uma flâmula, beleza, o que que você vai fazer? Você vai entrar no bichinho aqui, ó, buscando este nível de fibo aqui, no 0.5, tá, fazendo a extensão de Fibonacci, tá, eu fiz aqui uma, uma retração de Fibonacci, em cima dela, medir a extensão, tá, numa possível correção até aqui, tá, se você quiser subir até aqui, é interessante, tá certo, que seria a sua entrada, tá, mas aí, é interessante sair um pouquinho antes também, tá, então seria um pouquinho a coisa antes, sairia aqui, tá, você entra com o bichinho aqui, vamos sair um pouquinho abaixo, sair aqui, 26% de lucro, maroto, tá, respeita, eu subiria um pouquinho o stop aqui, tá certo, ou não, deixaria aqui mesmo, tá, abaixo, vou ver até aqui, cara, apesar que aí seria um stop muito longo, né, seria um stop muito longo, vai ficar aí, então, buscar um pouco acima, tá, riscaria buscar sim, até aqui mesmo, beleza, aí você gerencia, eu tinha posto aqui outro, outra possibilidade, mas é melhor, então, deixar quieto, você gerencia, sai com uma parte aqui, outra parte aqui, tá, o risco, de certa forma, é um pouco grande, tá ok, mas você pode ter um lucro muito grande também, tá, 37%, você tá riscando 25%, isso é porque eu quis botar stop muito longo, tá, não teria necessidade, você poderia muito bem botar stop aqui, tá, no começo dessa flâmula, o risco recompensa seria bem menor, aí se você fizer um stop curto desse jeito, o alvo também tem que ser um pouquinho mais curto, fecha o alvo aqui, tá certo, daria certinho, risco recompensa 2, que, sinceramente, é o que eu faria, cara, eu arriscaria isso aí, tá, bota aqui abaixo, se você for mais conservador, bota abaixo dessa sombra que ele formou aqui, que muito dificilmente deve cair pra cá, pelo menos não no curto prazo, tá, arriscando 30, arriscando 14, pra ganhar 29.63, beleza, é até que um bom gerenciamento de risco, tá, ou caso esse candle se feche abaixo, tá, tá vendo esse candle que tá formando agora, se ele se confirmar acima, por mais que ele tenha nascido abaixo, ele tenha aberto abaixo, isso daqui se tornou apenas uma sombra, se ele fechar acima desta bandeira, você já pode entrar na ação, de repente você entra até um pouco mais abaixo, na ação, não, no ativo, tô com ação na cabeça, tá, entra um pouco mais abaixo, gerencia, né, para pra pensar o seguinte, ó, essa bandeira aqui, que esse mastro aqui, essa alta que formou essa flâmula, né, claramente formou essa flâmula, tá, isso daqui é claramente uma flâmula, tá, ele rompeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis de FIBO, tá, 6 níveis de FIBO não é um exagero, você imaginar que 3 níveis pelo menos aí conseguiria buscar, seria 1, 2 e 3, tá, então não é lá tão arriscado assim você jogar pra cá sim o alvo, ou coisa do tipo, tá, mas aí você que faz o seu gerenciamento, você que vê bem como que você quer fazer a entrada e a saída, bom, só pra encerrar, o pessoal pergunta aqui, ah, qual é a diferença de flâmula pra bandeira, tá, a flâmula é o seguinte, camarada, vamos entrar aqui no Google, botar pra você o que é uma flâmula, tá, tem gente que não sabe o que é flâmula, tá, vai, flâmula Petroats, por exemplo, New England Petroats, isso é uma flâmula, tá vendo, é um triângulo bem esticado, aqui é o mastro, como se tivesse um mastrozinho e tal, mas enfim, no caso nessa figura não tem, né, mas eu tô fazendo, falando na análise gráfica, não tem, então tem aqui o Giants, New York Giants, né, Seattle Seahawks, e por aí vai, tá, New England Petroats, e por aí vai, beleza, isso é uma flâmula, vamos pôr que então o ativo lateralize aqui até romper pra cima ou pra baixo, beleza, como seria isso daqui, flâmula, análise técnica, análise gráfica, eu gosto mais de chamar análise gráfica, tá vendo, mastro, flâmula, aqui ele considerou até o, 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 a sombra, né, considera a sombra aqui, a sombra aqui, tá, considerou, foi buscar o alvo dele, beleza, ele teria entrado aqui mais ou menos, ó, uma boa entrada seria aqui, neste candle, tá, quando ele confirmou, uma alta acima da flâmula, o pivô de alta isso aqui, veio buscar mais um pouquinho, beleza, lucro, bota stop abaixo, né, eu botaria stop aqui abaixo, tá, entra ali aqui, e o alvo aqui, fechou, lindo, maravilhoso, belezinha, vamos ver agora então a bandeira, bandeira aqui, ah, aqui esse gráfico que eu tava procurando, cara, é justamente esse daqui que eu tava procurando, olha só que legal, tá, bandeira de alta, qual a diferença da bandeira pra flâmula? A flâmula forma uma pequena cuia, a bandeira já forma um canal, no caso da bandeira de baixa é curioso, que ele forma o que seria talvez um canal de baixa, só que ele rompe esse canal de baixa e volta a buscar uma nova alta, tá entendendo? Então, ó, você pega um ativo que o topo tá aqui, o outro topo tá aqui, tá, e eles são praticamente iguais se você traçar uma linha reta, você não vai traçar essa linha descendente, é uma linha reta, tá, não é uma linha diagonal, pra assim dizer, que pega esses topos aqui, né, de uma forma até desproporcional, vamos dizer assim, não diria desproporcional, mas enfim, uma forma não tão linear assim, tá certo? Vê aqui, depois eu vou deixar essas imagens aí pra você, isso daqui não tem nada a ver, tem nada a ver, bom, flâmula, então eu vou desenhar aqui pra você, tá, Como você vê, essa flâmula, eu poderia também fazer o que? Poderia dizer que, fazer isso aqui, ó, mas aí já não consideraria tanto, poderia pegar aqui também, vou falar aqui, aqui formou a flâmula, mas você pode muito bem pegar, a partir dessa linha aqui, tá, ele raramente, se você traçar a linha reta, essa, logicamente, ele não chegou a romper, esse rompimento foi um falso rompimento, depois ele bateu precisamente aqui, e voltou a subir, tá, então isso pode ser muito bem uma flâmula, é, pode ser não, é uma flâmula, é claramente uma flâmula, tá certo? Olha só, então a diferença, flâmula, vai subindo, opa, quieta, sobe aqui, um candlezinho de alta aqui, outro candlezinho de alta aqui, um pumpzinho aqui, outro candlezinho de alta aqui, beleza, aí começa aqui uma queda, começou uma quedinha aqui, quedinha, pouquinho de alta, pouquinho de queda, queda, uma altazinha leve, de repente, mais uma queda, aí o que você vai fazer? Traz, opa, não, aqui não, daqui ó, abaixa, começou aqui abaixa, não foi? Pega abaixo aqui, pegou aqui, beleza, aqui você pode fazer assim, tem que ser reto, claro, não pode ser essa coisa linda que eu fiz aqui, tá bom? Então aqui, beleza, caiu baixinho, mais um pouco baixo, bateu aqui, voltou a subir, tum, rompeu, cara, acabou a bateria do meu fone, eu vou ter que fazer montagem no vídeo, coisa que eu odeio fazer, porque você enderiza, o vídeo fica gigante, e quebra os esquemas nossos aqui, né, paciência também, vai fazer o que? Mas é isso aí, vamos encerrar a parada aqui, então, essa daí seria uma flâmula de alta, beleza, você vê aqui que formou a bandeirinha ali, conforme eu mostrei para você, tá ok? Vamos então analisar, o que que seria uma bandeira de alta então, bandeira é o seguinte, subiu um pouquinho aqui, não precisa ser um mastro reto, não precisa ser um único candle, foi subindo, subindo, subiu de vez aqui, e pump, o que acontece? Formou um candle de baixo aqui, tá, deu uma corrigidinha para cima, formou outro de baixo, deu corrigidinha para cima, formou outro de baixo, corrigiu para cima, formou, tá, e assim foi indo, tá, o que que você conclui aqui? Vamos supor que esse candle aqui tem que ser um pouco maior, então, um pouco mais abaixo, assim, assim, assim também, vamos jogar um pouco mais abaixo, assim, é por aí vai, vai que vai indo, vai que vai indo, né, o que acontece? A baixa, aqui foi alta, tá, se você quiser traçar aqui também não vai ter problema, mas enfim, a baixa começou aqui, esse daqui bate, com esse topo aqui de baixa, bate com esse, bate com esse, e vai indo, tá, aqui, se você quiser traçar os fundos, veja bem, topos decrescentes, tá, muito importante você sacar isso aí, e, fundos decrescentes, ou descendentes, tá, olha só, pá, 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 é o que acontece, vem, cai um pouco mais aqui de novo, volta, subir, volta, subir, pump, pump, pronto, rompeu a bandeira, tá certo? Então, a bandeira, você vê que ela é uma linha reta, você traça praticamente uma LTB reta, depois desse mastro formado, você vai traçar uma LTB reta, tá ok, e uma, não é bem uma LTA, né, mas enfim, seria uma linha reta, porque não é uma linha de tendência alta, tá, tá, claramente mostrando uma correção, uma baixa aqui, tá certo? Você forma então, o que acontece? um canal, né, então não é nem LTB, eu tô biruta, é um canal, claramente de baixa, no qual ele vai lateralizando, pra baixo, até que rompa, né, então aqui seria, o topo do canal, e o fundo do canal, lateraliza até, romper, formar um novo mastro, tá certo? Diferentemente, disso daqui, tá, no qual, você não tem, um canal, você tem, uma cuia, tá, então o que acontece? A flâmula, tem um mastro, e depois, uma cuia, e isso, uma flâmula de alta, depois que acontece, um pena aqui, o que, muito provavelmente, não é, fórmula de, de Bhaskara, isso aqui, tá, não é uma ciência exata, como eu gosto de brincar, brincar não, né, mas jogar bem a real mesmo, análise técnica, análise gráfica, é muito mais uma ciência humana, do que meramente exata, por mais que tudo isso daqui, tenha matemática envolvendo, claro, então tipo, preço envolve toda uma matemática, só que isso daqui, é você estudar comportamento de manada, cara, é praticamente uma aula de sociologia econômica, digamos assim, né, porque você vai estudar o comportamento da manada, fazendo isso daqui, isso aqui é meramente comportamento de manada, né, o que acontece? Muita gente começou a comprar aqui, comprar aqui, comprar aqui, pô, alta, o que o cara vai fazer? Vai realizar o lucro, vai realizando os lucros aos pouquinhos, tá certo? Tenta evitar deixar chegar muito abaixo, porque o que acontece? Conforme muita gente vai vendendo, se tem muita gente vendendo, tem muita gente comprando, então, se começa a ter muita ordem de venda, o pessoal viu esse pump que deu aqui, opa, se der um pump desse, a gente pode muito bem entrar nele agora, e esperar subir, então o pessoal que pegou o lucro aqui, vai fazendo o lucro, tá, o pessoal que quer entrar, vai entrando, e possibilita a nova formação desse pump aqui, que pode vir a formar outra flâmula, ou pode simplesmente corrigir, voltar a cair com tudo lá para, lá para o começo dessa operação, tá certo? Então, isso é uma flâmula, existe flâmula de baixa? Sim, existe flâmula de baixa também, tá, o que que seria? Dump total, tá, caiu, formou mastro, é claro que não precisa ser esse mastro lindo, pode ser uma série de dumps, de candles de dump, assim, né, confirmando o dump, você juntar, ligar os pontinhos, forma um dump, tá, o que acontece? Bate aqui, pessoal, começa a querer vender, desesperado, de medo que o mercado caia ainda mais, né, começa a vender, 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 o pessoal vai comprando, na expectativa de pegar abaixo o preço, tentar fazer um lucro, tá ok, vai formando aqui uma, de certa forma aqui, a gente poderia até chamar assim de uma LTA, né, dentro da, da flâmula existe, a possibilidade de a gente chamar LTA, LTAs, LTBs, dentro da flâmula existe, tá, e dentro de uma bandeira o que existe é um canal, tá, então dentro da bandeira existe canal de alta ou de baixa, dentro de uma flâmula existe, cuia, cuia ascendente, cuia descendente, tá, formado por LTBs, mais LTAs, tá ok, então você traça aqui, do, conforme vai lateralizando aqui, tá, ou você pode pegar, já traçar uma reta aqui, se você tiver formado um fundo, tá, aqui, ou você pode então, pegar, traçar aqui, bateu nesse fundo, fechou, afunilou, tá, o que acontece, muito provavelmente, por se tratar uma flag, uma, 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 flâmula de baixa, tá certo, ele vai romper aqui pra baixo, talvez chegue uma hora que não vai aguentar mais, dá outro dump, tá certo, então, um dump, lateraliza, faz outro dump, é isso que é uma flâmula, de baixo no caso, ou você tem um pump, lateraliza, tá, e faz um outro pump, ou você tem um dump, tá certo, lateraliza, faz outro dump, beleza, praticamente é isso, tá, e, agora, o que que seria, vai dar trabalho limpar esse bicho aqui, hein, devia ser mais simples pra limpar também, velho, mas tudo bem, vamos lá, se alguém tiver alguma dica, me fala que eu não sei, o cara aqui é burro mesmo, tá, bandeira, pump, começou a lateralizar, formou um canal, de alta e baixa, como assim, deu pump aqui, caiu, voltou, caiu, voltou, caiu, voltou, ficou lateralizando, de forma que você pode medir perfeitamente aqui, os fundos com uma linha reta, você pode medir, os topos com uma linha reta, e isso forma um canal, de baixa, olha só que curioso, dentro, de uma bandeira, você tem um mastro, que é um pump gigantesco, que também pode ser muito bem medido, por candles pequenininhos, você faz aí, vai ligando os pontinhos, forma um mastro, tá ok, aí, ele lateraliza, de forma a fazer um canal, uma lateralização de baixa, do nada, ele dá um pump, rompe para cima de novo, tá, rompe para cima de novo, você pega aí um lucro, mais ou menos, como seria uma bandeira de baixa, dump pleno, tá ok, bateu aqui, lateraliza bichinho, tá, sobe, sobe um pouco aqui, correge para cá, bate para cá, correge de novo, bate, tal, vai fazendo essa correção, até que ele cai de vez, e forma um novo dump, então, bateu aqui, fechou, caiu aqui de novo, tá, um dump, dois dumps, dois candles gigantes, por assim dizer, de dump, né, pelo menos duas variações de candle, a ponto de formar um mastro de queda, claramente um mastro de queda, pronto, formou aqui a bandeira, diferença então entre bandeira e, é, cunha, de cunha, não, diferença então entre bandeira e flâmula, é o seguinte, dentro da bandeira você tem um canal, dentro da flâmula você tem uma cuia, tá, basicamente a mesma coisa, tá, as duas podem gerar pumps e dumps gigantescos, tá, assim como também pode não se consolidar, né, como eu digo, não é uma ciência exata, tá, isso daqui é, o Felipe lá, escudeiro, sempre diz, né, do Bitnada, sempre diz, ó, isso daqui, não é receita de bolo, cara, então, não é certeza absoluta, eu vou fazer um vídeo ainda, hoje é tarde, sobre isso, tá, falando aí, sobre, é, trades, tá, o pessoal veio aqui comentar no canal, falou, pô, tá vendo, quem entrou nessa sua indicação, já tomou um belo do stop, cara, tá sujeito a acontecer isso, velho, na boa, tá, mas eu vou falar um vídeo sobre isso, tá, por esse daqui, é isso, falou, fui, adios, tchau, tchau, até mais.